Essa é mais uma versão exclusiva do Quintal da Turim Safado e pegador, só não tenho O frebo é quem tira a onda, só não tenho Os doidinhos, tudo inveja, tudo querendo ser Tem mais pessoas que vão a mim E o safado e pegador, só não tenho Os doidinhos, tudo inveja Eu te enfatei, eu sou um cara descolado Quero vir Amorador, mantenho todas ao meu lado Joga com o braço que eu quero ver Quem me conhece, diz que eu sou o meu Só o tiquinho, só o tiquinho Mas os filhos igual a mim Só não tenho Safado e pegador, só não tenho O frebo é quem tira a onda, só não tenho Os doidinhos, tudo inveja, tudo querendo ser Mas os filhos igual a mim Mas os filhos igual a mim Mas o frebo é quem tira a onda, só não tenho Os doidinhos, tudo inveja, tudo inveja, tudo querendo ser Eu também, eu te paguei Eu sou o rei, eu tô na pista, tô ligado Amorador, mantenho todas do meu lado Quero ver vocês, vai, vai! Mais giras igual a mim Só tem meu sapato e pegador Mas o Playboy tira a onda Os tantinho tudo me vejo, tudo querendo ser Eu não sei o rei, eu tô na pista, tô ligado Só tem meu sapato e pegador Mas o Playboy tira a onda E aí? Mais giras igual a mim Só tem meu sapato e pegador Só tem meu O Playboy tira a onda Os tantinho tudo me vejo, tudo querendo ser Mais giras igual a mim Só tem meu Os tantinho tudo me vejo, tudo querendo ser Mais giras igual a mim Vai lutar, vai lutar Tchau! 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 Obrigado.